O pronto-socorro de um hospital deve ser usado em casos de urgência, mas normalmente não é isso que acontece. A cada 10 pessoas que procuram serviço em média, 7 deveriam ir para os postos de saúde. E isso provoca demora e prejudica muito o atendimento de emergência nos hospitais. Os corredores não enganam. É muita gente em busca de médico nos pronto-atendimentos. Quem usa o Sistema Único de Saúde reclama. Às vezes a gente fica horas e horas procurando um atendimento e não é simplesmente atendido com qualidade. É, mas o problema é que nem sempre quem aguarda para ser atendido deveria estar ali. A rede de urgência e emergência começa com o atendimento das pequenas urgências no posto de saúde, perto da casa das pessoas, onde a equipe conhece as pessoas no seu cotidiano. Ela progride para as UPAs, onde você já teria condição de atender as urgências menos complexas e algumas mais complexas. E por fim, ela tem as portas hospitalares mais complexas, que são destinadas para atender aqueles casos realmente mais graves e mais complexos. A classificação da emergência nas cores das pulseiras é para organizar o atendimento. Mas fato é, quem usa a cor azul ou a verde pode esperar até quatro horas por um médico, comprometendo toda a rede. 70% dos atendimentos, eles se compõem de pacientes que são classificados como azul, ou seja, não urgentes, ou verdes, considerados pouca urgência. Esses pacientes teriam condições de ser tão bem atendidos em unidades menos complexas, como por exemplo as UPAs. A procura errada pelo serviço pode inclusive acarretar sérios danos à saúde. Dona Maria esperou tanto tempo nos corredores de um pronto atendimento que adquiriu uma infecção hospitalar. Fiquei muito tempo exposta, fiquei quatro horas exposta para ser atendida. Debilitada, ficou internada durante o tratamento da superbactéria. Um cheio todo que estava irreconhecível. Aí eu fui para o hospital de novo. Aí eles me internaram, foi me dando soro, foi me dando medicamento, medicamento. Eu fiquei mais 12 dias novamente. Aí depois é que eu vim para casa. Mas custei recuperar. Para acertar o destino na hora de procurar ajuda médica, a orientação é a seguinte. Sintomas agudos, incomuns, traumas e emergências graves devem ser encaminhadas para os hospitais. Dores crônicas articulares ou incômodos sentidos há meses vão ser mais bem diagnosticados nos postos de saúde. É muito importante que os diversos pontos da rede de saúde estejam sempre conversando, pactuando entre si, acordos, para que esses pacientes, quando eles estão num lugar que é menos apropriado, poderem ir de forma mais rápida para os lugares que são mais apropriados.